muito atual para nós aqui em aula, particularmente, e que nós todos faremos bem e prestarmos a máxima atenção. Doutor Jorge, por favor, o qual é o seu? Muito bom dia, espero que todos os que me estejam a ouvir, é um grande gosto participar neste congresso, peço desculpa por não ter podido participar ontem, mas houve aqui um desfazamento de horas e entretanto tinha uma aula da parte da tarde e tive de sair antecipadamente, mas agradeço a possibilidade de participar hoje. Também dou os parabéns por esta iniciativa da Associação Angolana Especializada em Direito Marítimo e gostaria de realçar em particular, além do senhor moderador, também o professor Walter Jacinto António e a doutora Forbela Araújo, aliás conheço já há muitos anos e que fez o mestrado precisamente num tema sobre o direito do mar na Faculdade da Universidade de Lisboa, já há uns quantos anos, ela é nova mas já passaram uns quantos anos de facto em relação a essa prova. Eu agradeço a possibilidade de participar neste congresso, recordando também não só o trabalho que tenho desenvolvido na Faculdade da Universidade Agostinho Neto, visto que este é um congresso feito, embora internacional, a partir de personalidades angolanas e também enfim, referir que a própria Faculdade da Universidade Agostinho Neto ficou a minha colaboração e outras pessoas também em breve, espero eu, que lançará um curso de especialização nestas áreas do direito do mar e do direito marítimo. E eu permiti-me alterar aqui um pouco a minha intervenção, falarei um pouco sobre o salvamento do marítimo, mas também gostaria de alargar a minha perspectiva à perspectiva da segurança do mar e portanto aqui, porque eu sou mais um publicista do que propriamente um privatista e todos nós sabemos que o direito do mar, o direito marítimo ou o direito das coisas do mar tem realmente esta confluência, aliás, muito interessante entre aquilo que é realmente a dimensão pública, do direito público, mas também a dimensão do direito privado. E portanto, desse ponto de vista, eu tentrei falar das duas, embora a minha veia seja uma veia mais just publicista do que propriamente just privatista. Eu vou fazer acompanhar a minha intervenção, se se acharem bem aqui por este pequeno PowerPoint, julgo que isso também vos ajudará. Não sei se estão a ver o PowerPoint, não, peço desculpa que não estão a ver porque agora tenho que compartilhar, agora sim. Julgo que estão a ver a compartilhamento da tela, pergunto ao Nicolai se está a ver, estão? Ora bem, este é o tema, enfim, generalizei um pouco o título, a segurança no mar, tenho aqui as minhas coordenadas para efeitos de contactos futuros e portanto agradeço esta oportunidade e congratulo também a associação por este primeiro congresso internacional de direito a respeito do mar, marítimo, borduário, aduaneiro, enfim, há várias dimensões. Ora bem, e este é um pouco o esquema da minha intervenção, que fará uma introdução no que respeita ao papel do Estado para garantir a segurança dos cidadãos e claro que no mar também tem a ver de segurança, o mar não é um espaço hoje desprovido de preocupações de segurança e há uma série de problemas que não são só problemas securitários, mas problemas económicos que se relacionam com a atividade marítima e portanto hoje as questões da segurança do mar têm estado hoje na ordem do dia e sobretudo também quando se fazem várias perguntas de quem e onde e contra quem é que esses perigos se aparecem e quem é que faz essa segurança do mar e onde é que ela se deve fazer. Claro que depois isto implica aqui uma confluência entre normas de direito internacional e normas de direito nacional, enfim, Angola tem as suas normas, Portugal tem as suas normas, mas também há normas internacionais e portanto tentarei falar um pouco sobre isto e depois no fim, além da Convenção sobre o Salvemento Marítimo, também referir no fim um ponto particular que tem sido aqui muito discutido em Portugal, porque eu percebi ontem que eu acompanhei um pouco também se interessa que cada país dê a sua experiência e eu falarei não tanto do direito marítimo português, mas mais da questão da pirataria que se tem equacionada em Portugal do ponto de vista legislativo e do ponto de vista a esse combate. Não sei se Angola tem essa questão nesses termos, mas é um problema que tem realmente surgido em Portugal. E o primeiro aspecto então é precisamente referir que a atividade humana cada vez mais se volta para o mar, hoje são múltiplas as estratégias e as políticas de aproveitamento do mar, tem-se descoberto cada vez mais coisas a aproveitar no mar, portanto o mar não é só já uma fronteira para defender os Estados ou uma via de comunicação, é cada vez mais um recurso económico que tem mais valências e mais descobertas, não só evidentemente a mais antiga de todas é o recurso económico piscícola, ou os recursos minerais que estão no leite e no subsolo, ou mais recentemente coisas novas que sabemos, a questão da produção de energia através das ondas do mar e outras possibilidades também que o aproveitamento do mar pode realmente conferir. E portanto não é de admirar que hoje as questões ligadas ao mar e a sua proteção, a questão também ambiental e evidentemente a poluição marítima, não é de admirar que essas questões hoje sejam questões centrais, digamos também neste mundo globalizado em que os recursos se tornam mais escassos porque todos têm acesso a tudo e portanto a questão do mar hoje, ocupando dois terços da superfície do globo terrestre, a questão do mar é uma questão realmente muito importante e sobre ela tem-se multiplicado as intervenções, ora intervenções soberanistas, ora intervenções internacionalistas para preservar a equidade no seu aproveitamento e na igualdade de todos os Estados, mesmo para aqueles Estados que não tenham mar ou que tenham uma, digamos uma costa litorânea desfavorecida, não são outros países que sejam muito mais marítimos do que outros. Portanto esta questão é uma questão realmente que está em cima da mesa, na ordem do dia, por múltiplas razões, razões ambientais, razões securitárias, razões também de natureza económica, visto que muitas vezes na superfície terrestre também vão escasseando um conjunto de recursos e há novos recursos, por exemplo, minerais que se encontram no mar, sobretudo neste caso nos fundos oceânicos. Isto também tem levado a que a condição jurídica do mar tenha tido uma evolução apreciável e portanto nós já estamos muito longe daquela concepção que o direito romano tinha, que era uma concepção muito básica em que se entendia que o mar adjacente ao território terrestre era o mar de soberania, portanto a soberania terrestre estender-se um pouco mais para o mar próximo, o mar à vista, e depois tudo o resto era aquilo que os romanos chamavam res comunis omnium, portanto algo que era de todos. Nós estamos hoje muito longe disso, porque o século XX precisamente foi um século muito importante na consolidação e no aparecimento de várias regras e de várias convenções na matéria do mar. Aí as Nações Unidas tiveram um papel muito importante, até porque no tempo das Nações chegou a haver uma tentativa de codificação das normas do mar, a Conferência de Alcínquia de 1930, mas que não teve sucesso, porque essa conferência não levaria à aprovação de uma convenção. E portanto é realmente depois da criação das Nações Unidas que nós temos três conferências muito importantes para a formação do direito do mar. A primeira conferência de 1958, que deu origem a quatro convenções, uma delas a Convenção sobre o Alto Mar, depois a Conferência de 1960, que foi um fracasso porque não se conseguiu a definição da largura máxima do mar territorial e depois finalmente chegámos àquilo que hoje aplicámos, à terceira conferência sobre o direito do mar que decorreu entre 1973 e 1982. Aliás, em 1982 foi aprovada a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que foi muito importante, não só porque tratou da questão mais antiga e clássica, que era da largura do mar territorial, fixou como largura máxima as 12 milhas, mas depois teve coisas novas, os fundos marinhos, alterou a natureza do alto mar, distinguindo o alto mar dos fundos marinhos, dando-se a mesma coisa hoje, são duas coisas distintas e com regimes jurídicos completamente distintos, e além do mais, deu mais poderes aos Estados interiores e aos Estados economicamente desfavorecidos do ponto de vista da exploração marítima. Além de outras questões, a questão das ilhas, a questão das águas arquipelágicas, que apareceram com uma realidade nova, a diferença entre estreitos simples e estreitos de passagem trans e de estreitos de passagem defensiva, portanto, várias particularidades que são as muito importantes que foram trazidas pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E, portanto, claro que na sequência dessa Convenção, que só entrou em vigor mais tarde, em 1994, também os países tiveram que mudar as suas legislações, visto que essa norma, esse tratado internacional se impõe à legislação interna dos vários países. Agora, em relação às questões da segurança, aqui, e uma vez que me fazem também esse pedido específico sobre a questão do salvamento marítimo, mas eu queria alargar aqui a questão da segurança em dois sentidos. Para já, o mar não é uma realidade que deve estar fora da preocupação da segurança. A segurança hoje é um tema, enfim, global, é um tema da ordem do dia, pelas razões específicas que sabemos, do terrorismo jihadista, mas não só, há outras ameaças que têm crescido e também as ameaças que têm crescido no âmbito do mar. Hoje o mar deixou de ser seguro, passou a ser inseguro, portanto, nós tínhamos aquela ideia do mar dos piratas das caraíbas, ou dos piratas dos livros que nós lemos na nossa infância, agora temos a memória, digamos, cinematográfica e não a memória bibliográfica, mas realmente o mar hoje levanta novas questões, uma delas é precisamente a pirataria, que tem havido um recrudescimento e, portanto, o mar deve sempre ser protegido de práticas ilícitas ou de acidentes, enfim, que possam projecar e pôr em causa a vida de pessoas e a destruição dos próprios bens. Portanto, a questão da segurança que os Estados levam a cabo e também a questão da segurança que está a cargo das organizações internacionais, sobretudo a Organização Internacional Marítima e as Nações Unidas, a área integra a família das Nações Unidas, essas questões de segurança têm também que existir no que respeita ao mar. E podemos dizer que no mar temos, não só, para usar a expressão inglesa, as duas expressões inglesas, porque em português a segurança é mais ampla, temos o problema de security do mar e o problema de safety do mar. Security, que é a segurança contra atos ilícitos, contra atos criminosos, terroristas, etc. E a safety tem a ver com as questões, digamos, de segurança contra acidentes ou catástrofes ou, digamos, acontecimentos fortuitos da natureza. Portanto, estas duas perspectivas têm de estar presentes e elas estão, elas vão aflorando em várias normas que se aplicam ao mar, quer ao mar no sentido do mar estadual, quer ao mar internacional. Olhando ao Tratado Quadro, que nós devemos considerar, que é o Tratado das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a chamada Convenção de Montego Bay, que foi assinada nessa cidade da Jamaica em 10 de dezembro de 1982, nós vemos realmente a preocupação de que a segurança está presente, quer nos espaços nacionais, quer nos espaços internacionais. Portanto, a segurança não é incompatível com a liberdade de alto mar, portanto, essa é uma conclusão muito importante. Portanto, a liberdade do alto mar não é a libertinagem do alto mar, o alto mar tem liberdade, mas também tem que ter segurança e, por outro lado, a soberania também pode implicar, evidentemente, a admissão de algumas atividades de liberdade nos próprios mares nacionais, mas também o Estado aí, evidentemente, se os mares estão sob soberania estadual, o Estado faz sentido de uma forma mais evidente a sua soberania e ela aparece não apenas nas questões de segurança, aparece nas questões fiscais, por exemplo, as questões aduaneiras, as questões civis, mas também nas questões de direito penal e nas questões de segurança interna e de defesa nacional. Portanto, isto para referir a importância da segurança, quer nos espaços marítimos nacionais, quer nos espaços marítimos internacionais. Como é que isto depois se desenvolve? Talvez possa começar pelos espaços marítimos nacionais. Nós sabemos que o território do Estado não é apenas o território marítimo e aéreo, mas é também, enfim, sendo um Estado litorâneo, é também a soberania marítima. Sobre os vários espaços, eu não vou agora aqui desenvolver, como se sabe, os espaços sobre soberania nacional são vários, as águas interiores, o mar territorial, depois pode haver outros particulares, mas vamos ficar aqui nas águas interiores e no mar territorial, depois com várias regras específicas de fecho, as águas aeroportais, que já agora, enfim, no caso em que isso possa acontecer, também são consideradas espaços de soberania estatual. E essa soberania que se der sobre os territórios marítimos estaduais, essa soberania serve também para efeitos de segurança do próprio Estado. E quem diz segurança do Estado, diz segurança de todos nós. Embora possa haver aqui exceções que implicam uma liberdade de circulação no que respeita a um velho princípio e um velho direito, muito antigo, aliás foi formulado pela primeira vez na tal Conferência de Daia, mas que não chegaria a assumir a forma de convenção vinculativa de 1930, que é o direito de passagem inofensiva sobre o direito do mar, um velho direito que é uma exceção clássica à soberania estadual no seu mar territorial. Aliás, sobre esta matéria, teve até a ocasião de fazer um relatório meu de mestrado, que foi publicado já há muitos anos, trouxe aqui esta recordação e também lembrando este livro, recordando e fazendo memória ao professor Armando Marques Guedes, que foi um grande cultor do direito do mar em Portugal, foi professor na Faculdade da Universidade de Lisboa, foi meu professor nesse mestrado e até agora ainda é a única pessoa, infelizmente, ele já falecido, mas é o único autor que tem um manual completo do direito do mar em Portugal. Eu gostava de, nestes meses mais próximos, me abalançar a essa tarefa, mas de facto fica aqui a memória e a saudade e a homenagem ao professor Armando Marques Guedes, por ser o autor do direito do mar e nos últimos anos da sua vida académica, antes do jubilar, dedicou muitos cursos de mestrado, precisamente ao estudo destas questões do direito do mar. Da perspectiva do direito público, não tanto do direito privado, depois há outros professores que têm trabalhado mais do direito privado, como é o caso, já vi bem, do professor Januário da Costa Gomes, mas na perspectiva do direito marítimo. Bom, mas agora em relação aos espaços marítimos sobre as questões de segurança, há a exceção da passagem defensiva, o artigo 19 da Convenção de Matei Gubeia estabelece os casos em que a passagem não é inofensiva, e depois a zona contígua, que como se sabe é uma zona, como o próprio nome indica, contígua, das 12 a 24 milhas, mas não é uma zona de soberania, mas permite a extensão dos poderes de soberania quando haja perseguição, quer sejam como medidas preventivas, quer como medidas opressivas para a violação da legislação que seja especificamente aplicável no espaço da soberania marítima estadual. E eu já agora aqui, para amenizar aqui um pouco o ambiente, lembro-vos de um caso que nós tivemos em Portugal, que foi muito crítico, que foi o caso do barco do aborto. Não sei se se lembram, enfim, não escrevi nesses termos, mas o barco chamava-se Born Deep, e era um barco, propriedade de uma associação, que tinha o nome de Women on Waves, era uma associação holandesa, e na altura em Portugal a legislação do aborto era mais restritiva, e esta organização entendia, sendo a minha herlandesa, que Portugal devia ter uma legislação mais liberal em matéria do aborto, mas na altura a legislação realmente não permitia, então esta associação lembrou-se de fazer uma coisa realmente imaginativa, que era a seguinte, era arranjar um barco e fazer introduzir o barco dentro dos países, no mar territorial dos países, de preferência, fazendo com que o barco pudesse acostar a um dos portos desse país que não permitisse o aborto, e convidar as mulheres que quisessem abortar a irem para dentro do barco, e o aborto ser feito dentro do barco. Porquê? Porque dentro do barco aplicar-se-ia a legislação do país da bandeira do próprio barco, e portanto neste caso sendo um barco de um país que permitisse o aborto com liberdade, quem praticasse o aborto dentro desse barco não ficaria abrangido pelas normas restritivas desse mesmo país que não permitia o aborto se fosse feito em terra, ou se fosse feito no mar, que não fosse feito dentro de um barco que tivesse metido a uma jurisdição criminal de outro país. Portanto esta era a intenção desta iniciativa, aliás que não foi só em Portugal, foi noutros países, ou na Polónia, mas isto deu um grande sarilho, como imagino do ponto de vista político, nós estávamos em 2005, 2004, 2005, por aí, e na verdade o barco nunca conseguiu entrar, eles pretendiam portar o barco ali na foz do rio Tejo, em frente ao torrente de passo, nunca conseguiu entrar sequer no mar territorial português, porque Portugal disse que não poderia aceitar, e houve até um processo judicial, não podia aceitar a entrada de um barco, porque o barco iria depois praticar atos de natureza criminosa, porque iria praticar o aborto utilizando um medicamento que não estava autorizado pela legislação portuguesa. Portanto, isto mostra bem aqui muitas vezes a dificuldade que foi aplicar a Convenção de Montego Bay, neste caso para efeitos de jurisdição penal, e um caso em que a jurisdição penal pode interferir com a imunidade de jurisdição que estes países têm quando se aplica a jurisdição penal do país, de cuja maneira eles estão registrando. Portanto, este é um caso curioso, que de facto trago aqui à vossa lembrança, julgo para alguns dados desta situação. Agora vamos passar para os espaços marítimos internacionais. Aqui a questão já é diferente, porque neste caso, aqui no respeito aos espaços marítimos internacionais, já temos, digamos, a norma geral é a norma da liberdade do alto mar, artigo 87 da Convenção das Nações Unidas. Como disse há pouco, esta convenção faz a dissociação entre o alto mar e os fundos marinhos, e depois estabelece várias exceções, aliás, importantes à liberdade do alto mar, porque evidentemente isso não tem apenas uma raiz costumeira, a pirataria sempre foi combatida por um costume anti-pirataria, mas por realidades novas, como é o tráfico de droga, ou é o tráfico de escravos, isso também já foi abolido no século XIX, mas às vezes pode acontecer, e portanto há uma série de utilizações do alto mar que não são aceitas, que são ilícitas, e portanto em relação às quais se aceita que o próprio país, através dos navios, das suas forças armadas, possam intervir, portanto comprimindo a liberdade do alto mar. Portanto, essas atividades são atividades hoje consideradas ilícitas, transmissões não autorizadas, narcotráfico, tráfico de escravos, pirataria, são aquelas que são aqui referidas, e em relação a estes casos, não há liberdade do alto mar, são casos em que termina a liberdade do alto mar. Quais são os poderes que os Estados podem exercer nessa situação? São poderes, é o direito de visita, que é o direito mais genérico, isto é o direito de poder abordar um barco e de procurar saber o que é que está a passar, e depois pode haver o direito de perseguição, a chamada road pursuit, em certas circunstâncias, e além de um direito a que os outros países também dêem assistência ao próprio, neste caso a um barco ou uma embarcação que esteja em dificuldades, artigo 98, artigo 110, portanto são situações específicas em que, havendo uma liberdade generalizada de alto mar, pode haver de facto a compressão dessa liberdade com estes poderes que são conferidos aos Estados. Portanto, este é o panorama que fica aqui bem evidente no que respeita às normas das Nações Unidas nesta Convenção de Montego Bem. Depois, em relação à legislação interna, também há legislação evidentemente que pode acudir aos casos específicos do salvamento marítimo, enfim, eu estive a ver até há uma legislação angolana bastante desenvolvida, a Convenção de 1989, a Convenção de Salvamento Marítimo, que depois é desenvolvida por por legislação interna, e há aqui várias ideias importantes que devem ser realmente referidas. Uma delas é a ideia de que há um dever de assistência, e de prestação de assistência em casos de necessidade de socorro dentro do alto mar. A outra ideia é uma ideia de que há uma retribuição da operação de salvamento marítimo, e portanto que essa atividade não pode ser uma atividade considerada, digamos, uma atividade meramente moral, mas se essa atividade implica, digamos, um custo e implica um ganho adicional, há regras que esta Convenção estabelece para se definir os termos dessa retribuição, e depois também há uma compensação também para o salvamento de pessoas e também de bens em certas circunstâncias. Claro que pode haver contratos de salvação marítimo estabelecidos, mas esta Convenção de facto tem esta importância de estabelecer aqui um conjunto de regras que em grande medida elas fundamentam-se nas regras antigas costumeiras, mas depois esta Convenção vai estabelecer, e depois há alterações posteriores, essas mesmas regras. Eu queria terminar, já agora, queria terminar referindo aqui o problema da pirataria marítima, que é um problema realmente que tem afligido vários pontos do globo, em particular tem afligido o Golfo da Guiné, o Golfo de Aden, também o Estreito de Malacca, portanto são os lugares onde no mundo tem havido uma maior dificuldade de manter a segurança porque tem havido atos de pirataria marítima, e de facto eu queria aqui, enfim, não tanto chamar a atenção para o problema porque todos sabem qual é que é o problema, mas o problema do ponto de vista jurídico é um problema realmente complexo, porque se é verdade que o conceito de pirataria é um conceito muito antigo, enfim, como vos disse há pouco, está na memória da nossa infância, não é menos verdade que a pirataria, embora ela seja definida de facto na Convenção das Nações Unidas, mas ela do ponto de vista penal, se se trata de punir a pirataria como um crime, a pirataria não, no caso português, não configura nenhum crime em matéria de direito de código penal, não sei se agora em Angola com o novo código penal, se no código penal temos de facto a pirataria como definida como um novo crime, em Portugal não temos, e já temos um código penal já há alguns anos, Angola agora aprovou o seu código penal, mas o problema que se tem discutido aqui muito em Portugal é saber em que termos é que a pirataria pode ser enquadrada como um crime, ou seja, se a Armada Portuguesa, se ela detém piratas no alto mar, seja perto de Portugal, seja em qualquer outro lado do mundo, e a Marinha Portuguesa vai participar em várias operações internacionais, sobretudo no Golfo de Ada, na Operação Atalanta, saber se capturados esses piratas podem ser julgados ao abrigo da legislação penal portuguesa, e o problema é que não podem, porque nós não temos no nosso código penal, não temos nem em qualquer legislação penal avulsa o tipo de crime de pirataria, e portanto agora tem havido aqui duas teorias, uns dizem que não é possível de facto punir piratas marítimos em Portugal, punir penalmente, criminalmente, outros dizem que é possível se considerarmos que a pirataria pode ser, digamos, desfibrada ou desmembrada em vários atos, numa pluralidade de atos, e portanto esses atos separadamente são objeto de punição, porque a pirataria pode implicar homicídio, pode implicar roubo, pode implicar furto, pode implicar cárcere, e portanto os piratas seriam punidos por estes crimes individualmente considerados, e não por um crime, digamos, unitário, que seria o crime de pirataria. E eu lamento muito que de facto Portugal, sendo um país marítimo de longa data, enfim, estou aqui a falar com golanos, não me lhe é mal, não vamos rever a história, mas de facto lembro que Diogo Cão chegou à Foz dos Aires já no século XV, não é verdade, e portanto isso significa que de facto lamento que Portugal com esta tradição de direito marítimo não tenha uma legislação que especificamente possa encarar o problema da pirataria. Para terminar mesmo, além do mais há aqui uma questão política que a Europa tem enfrentado, porque a Europa gosta muito que a segurança exista, também na segurança das mercadorias que recebe de várias partes do mundo, aliás como gosta que a segurança seja em todas as partes do mundo, mas depois não quer ficar com os piratas. Quer a mercadoria, mas não quer os piratas, porque os piratas são uma fonte de destabilização e não está para punir piratas. Quer ver os piratas longe, mas a verdade é que se pretende segurança internacional e segurança no transporte, a Europa tem que assumir também o ONU de ter que incluir os, de punir, de julgar, enfim, de acordo com as regras do Estado de Direito, os piratas, e depois se for o caso, de os condenar e de os condenar nas prisões europeias. Mas, de facto, os países não se têm entendido e têm tentado até, através de processos que eu acho que não são assim muito ortodoxos, digamos assim, de despachar os piratas para outras paragens, como é que o que sucedeu, com certos contactos que foram feitos com os países da África, da África do Índico, para ficarem com os piratas que fossem capturados juntas a Somália ou no Golfo de Aden e, portanto, negociando quer com o Kenia, quer com a Tanzânia, até com o Moçambique, a possibilidade desses países procederem ao julgamento destes mesmos piratas. Penso que a questão está mal colocada, acho que a legislação deve existir, mas em Portugal temos sido confrontados com este problema, não sei porquê o poder político nunca encarou a necessidade de fazer uma legislação especificamente de punir-se a pirataria, digamos como um crime internacional, em que, portanto, em qualquer parte do mundo o Estado teria, o Estado português teria competência de jurisdição universal, esta é aquela competência que acontece no facto de ele ser praticado, independentemente do lugar onde ele é praticado, porque o Regra Geral do Norte Penal só se aplica aos factos praticados no território do Estado, mas aqui neste caso, evidentemente, a pirataria seria aplicada sempre fora do território do Estado, desde logo o alto mar, que não é território de nenhum Estado, é um território internacionalizado. Para terminar mesmo, já agora também vos deixo aqui uma recordação do, eu tenho estas matérias do direito do mar, também tenho lecionado, na parte do direito do mar, na parte pública. No direito internacional público, eu tenho um manual que já vem na quinta edição, o Manual de Direito Internacional Público, e, portanto, um dos capítulos é sobre esta matéria, publicada pela Vial Medina, deixo aqui esta lembrança, penso que para os colegas angolanos, para o qual o transporte é mais difícil, isto está em e-book pela Almedina, e, portanto, será, se comprarem por e-book, isso será o download instantâneo e não tem que ter a despesa do transporte. Portanto, muito obrigado por esta oportunidade e foi um gosto participar e peço desculpa por de ter realmente ontem.